Música Senhoras e senhores, bom dia. Hoje é um dia de celebração, onde nos reunimos para marcar a abertura de uma nova agência do Ciclope Fronteiras. É um momento de muita alegria para toda a equipe, cooperados e moradores de Vila do Rio Parque. Ao abrir essa nova agência, estamos trazendo mais oportunidades, mais serviços financeiros, mais acessibilidade para toda a comunidade. Isso significa mais facilidade para realizar sonhos. Ficou tudo perfeito, Isabel. Parabéns e obrigado, tá? Cumprimento o excelentíssimo senhor, prefeito de Rivas do Rio Pardo, doutor João Alfredo, Luiz Aurélio, gerente dessa agência. Eu cumprimento todos os gestores das agências do MS. Nós estamos passando por um momento muito importante, que é o momento de expansão. Pegue essa agência como se fosse sua, porque aqui ela está e aqui ela ficará. Muito obrigado. 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 Obrigado.